Olá, aqui é o Conrado Adolfo, bem-vindo a mais um podcast aqui da WeBelieve para o seu crescimento empresarial. Olá, meu nome é Renata Pontes, sou o CEO da WeBelieve. Olá, meu nome é Thiago Striuli, eu sou copywriter e supervisor de marketing aqui na WeBelieve. E hoje vamos falar um pouquinho sobre vendas e persuasão em vendas. Mas, primeira coisa, uma coisa importante para a gente discutir é que muita gente que está nos ouvindo não entende a diferença entre marketing e vendas. Qual a diferença entre marketing e vendas? O que é marketing e vendas? Marketing é agência, eu vendo no marketing, como é que funciona? Então, só para definir aqui, marketing é o que gera as oportunidades e aquece a audiência para comprar. Comercial, vendedor, é quem pega essa oportunidade quente, de preferência, e converte em um cliente. Uma oportunidade não é um cliente. Só que o problema é que algumas vezes o marketing só traz a oportunidade, mas a oportunidade está gelada. A pessoa nem sabe direito quem você é, ela clicou num anúncio, ela entrou numa loja, e aí o vendedor vai ter que fazer essa venda. Então, hoje, vamos conversar aqui sobre como que o vendedor consegue persuadir a pessoa que chegou e como que o marketing consegue persuadir a pessoa a ir para o vendedor. Acho que essas duas caixinhas aqui. Exatamente. Essa questão de falar o que é o marketing é muito importante, porque eu mesmo só aprendi, só entendi o que o marketing pode trazer de bom para uma empresa, como ele pode ajudar uma empresa a crescer depois que eu comecei a trabalhar com você. Aliás, te falo, porque você era do financeiro. Eu era do financeiro, exatamente. Eu sempre fui do financeiro. E aí eu acredito que isso possa ser uma dúvida de grande parte da audiência, porque muitas vezes as pessoas pensam em marketing, estão pensando em fazer panfleto, estão pensando em... Postar no Instagram. Postar no Instagram. Postar lá, botar foto no Instagram. E aí isso não é mensurável, né? Então como que a gente consegue exatamente persuadir o cliente através do marketing e realizar vendas? Aliás, tem uma coisa importante aqui que é o financeiro da sua empresa tem que entender de marketing, não é? Inclusive o marketing, ele recebe a confiança do setor financeiro para ter os investimentos ali, né? O financeiro investe no marketing, o marketing nada mais é do que um imã de oportunidades, basicamente. Então, assim, ainda existe essa ideia de que, como a Renata falou, o Conrado falou, sobre essa questão de panfleto e tal, que a comunicação do marketing seria algo muito raso, mas, por exemplo, quando a gente pensa em copy, né? Copywriting, essa técnica de persuasão, a gente tenta trazer para o nosso cliente uma visão, assim, mais ampla, mais profunda. Então, assim, entender a dor que ele tem, entender onde ele quer chegar, os desafios, os objetivos dele. E com isso a gente vai aquecer esse lead, a gente vai trazer ele preparado para receber um atendimento, para, enfim, para avançar dentro do nosso funil. E existem muitas técnicas para isso, muitas estratégias. E, bom, eu acho que esse é o primeiro, esse é o começo, né? É, e eu acho que a grande pergunta é, por que alguns vendedores conseguem ser bons vendedores e outros não conseguem ser bons vendedores? Será que é alguma coisa de dom? Será que é algum talento que nasceu com a pessoa? Ah, porque ele fala melhor, porque ele fala pior. Então, seria muito importante a gente começar desmistificando isso e falar que vendedor bom é vendedor que tem técnica. Porque, no longo prazo, ele é consistente e ele, de fato, consegue fazer boas vendas ao longo do tempo. Um vendedor que tem só o tal do talento, que é muito comunicativo, ele pode fazer uma excelente venda em um tipo de pessoa para a qual ele consegue, de fato, ter empatia. E aí, para o outro, ele já não consegue aplicar técnica, não existe técnica, ele está só dependendo da simpatia dele, só de quanto ele fala. E aí, para um outro, ele consegue fazer venda. Então, ele fica inconsistente. Porque, quando você usa a técnica, você entende quem é a pessoa do outro lado e daí você usa a técnica independente da pessoa que está do outro lado. Um vendedor que a única técnica dele é ser simpático, ele só tem uma técnica. E a técnica, ele dá certo com o número de pessoas e com outro número não funciona. A técnica de persuasão é uma técnica que dá certo percentualmente com mais gente do que você só ser simpático, por exemplo. E, por exemplo, o vendedor que se baseia apenas no talento, no dom de vender, no dom de conversar e tal, ele não sabe exatamente o que está dando certo e o que está dando errado. Então, a hora que ele para de vender, ele vai receber um choque de realidade, ele vai ficar perdido ali. Ao contrário de um vendedor mais técnico, por exemplo, que está usando um script ali, que ele consegue saber se ele está se perdendo com o cliente, por exemplo, na abertura da conversa, ou se ele está no meio da conversa, ele está se perdendo na hora do fechamento. Porque ali ele consegue ter uma visão, um mapa de como está sendo a negociação, diferente desse vendedor que está dependendo só do talento, e ele acaba ficando assim... Basicamente, a gente pode dizer que é sorte, porque por mais que ele é bom, ele não sabe no que ele é bom, no que ele é ruim. Então, fica inconsistente uma hora, essa peteca pode cair. Ele não sabe o que ele usa e o que ele não usa, porque ele não sabe o que ele está usando. Ele está no campo do não sei que sei. Está dando certo, mas não sei por quê. Basicamente isso. É isso aí. E Renata, você que veio do financeiro, quando você chegou nesse universo de vendas e conheceu persuasão, todas essas ferramentas, os gatilhos mentais, objeções, script de vendas, copywriting, etc, 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 assim como muita gente que está ouvindo a gente agora, qual foi a tua primeira reação? Você olhou para aquilo e o que você pensou? Eu fiquei muito impactada, porque eu não conseguia entender ou avaliar que poderiam existir tantas técnicas de persuasão, tantas técnicas que levam um cliente a uma compra. Então, eu direto caía. Hoje eu consigo entender que tem técnica, que tem funil de vendas, que os vendedores aplicam um processo de spin selling durante um processo de vendas. E antigamente, as pessoas aplicavam esse tipo de coisa em mim e eu ia de inocente participando de todo o processo. Hoje eu vejo quando as pessoas estão me aplicando um spin, por exemplo, que são técnicas de identificar a dor do cliente para poder realizar essa venda. E a partir do momento que eu consegui entender o processo de venda, na aplicação da persuasão, gera condições para o financeiro de realizar projeções financeiras, gerar projeções de vendas, de avaliar valores de investimentos a serem liberados para o marketing, para a equipe de vendas. Você começa a ver mais lógica, tipo, olha, isso aqui não tem lógica eu botar dinheiro, isso aqui está mais consistente, então é melhor botar dinheiro no B do que no A. Exatamente. Porque tem técnica, porque tem alguma lógica, tem algum encadeamento ali. E são técnicas, praticamente um mais um é igual a dois. É uma técnica que se você fizer esse processo, é esse resultado. Muitas coisas mudaram ao longo do tempo e muitas coisas ainda vão mudar, só que assim, a venda, ela é venda desde, acredito, desde sempre. Existe você mostrar um benefício, você entender o que a pessoa quer, o que ela precisa, você mostrar o caminho para ela, mostrar que você tem um produto, um serviço que soluciona aquilo. E como você falou, depois que a gente conhece, isso começa a ficar até divertido, porque você começa, às vezes, você está sendo atendido em uma loja, para um serviço que você está fazendo uma cotação, você começa a observar, ele está identificando a minha situação aqui, identificando o meu problema, agora ele está agitando a minha dor, me fazendo visualizar isso. Isso quando o vendedor é bom, né? Sim, sim, claro. Porque na maioria das vezes você olha e fala, rapaz, eu te ensino as coisas que a gente poderia ter melhorado bem essa venda. É verdade. O complicado é que muitas pessoas não conhecem um processo de vendas, e aí você também não vai conseguir treinar seu vendedor. Aí fica todo mundo ali no empírico, no acho que estou fazendo correto. E é por isso que as pessoas não gostam de vendas. Muita gente não gosta de vendas. Porque o problema é, todo mundo acha que vender é empurrar, é empurro terapia, que é, cara, compra, 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 e a pessoa fala, não, não quero, compra, não quero, compra. Não, não é isso, vendas. Quando você entende como é que funciona o processo de vendas, você percebe que não é ficar empurrando uma coisa a vencer pelo cansaço, daí você olha e fala, não, eu entendi como é que é vendas. De fato, eu faço perguntas, eu entendo o que a pessoa quer, eu vejo se a pessoa realmente precisa do meu serviço ou produto ou não. Se ela precisar, eu vou ter prazer em vender, porque ela está precisando daquilo. Agora, é lógico que a maior parte dos vendedores, e tem muita gente que fala que é vendedor, mas, na verdade, ele está vendedor. Porque a primeira oportunidade que ele puder deixar de ser vendedor, ele vai embora. Porque ele está vendedor, ele não ama vendas, ele não olha e fala, cara, eu adoro isso aqui. Eu adoro resolver o quebra-cabeças na cabeça do meu cliente para fazer com que ele veja que aquela solução é a melhor solução para ele. Que eu já sei, mas talvez ele não saiba. Então, o vendedor, ele soluciona o quebra-cabeças na cabeça do cliente. Agora, não é simples fazer isso. Então, tem muito vendedor que acha que simplesmente o fato de apresentar um produto, explicar um copo, explicar uma mesa, é vendas. Não, isso é explicar o produto. Sai um vídeo no YouTube que consegue fazer. Então, ele não está vendendo, ele está explicando o produto. Quando você vende, você usa outras ferramentas, que são ferramentas também emocionais. Ferramentas de escutar o que a pessoa, de fato, tem como necessidade ou sonho. Encaixar um benefício que a pessoa, de fato, valorize, não algo que ela não sabe nem o que é. Quando você começa a usar essas técnicas, aí sim você está vendendo. E essas técnicas a gente chama de persuasão, mas tem um monte de coisas aí no meio. São técnicas para você fazer uma venda eficiente, não simplesmente ficar empurrando um produto para uma pessoa que talvez nem precise dele. É até uma questão ética, né? Isso que vender uma coisa para uma pessoa puramente por convencimento, sem a pessoa precisar, aquilo impactá-la negativamente, é até... Eu acho que essa, inclusive, pelo menos é a forma que eu enxergo a diferença entre a persuasão e a manipulação. Por exemplo, a persuasão é você pegar uma pessoa que você tem um produto, um serviço bacana, você viu que a pessoa precisa, mas ela não está se reconhecendo ali ainda na necessidade. Então você empodera a pessoa, você mostra para ela. Agora, o outro lado ali é o que você falou, Conrado. Você pegar e simplesmente falar, compra isso aqui. Não, mas compra isso aqui, isso aqui é legal, tá? A pessoa às vezes não precisa, aquilo não vai mudar em nada a vida dela. Eu acho que essa é a grande diferença aí, que às vezes surge esse questionamento, né? Isso. Você consegue me dar um exemplo, Conrado, de como que as pessoas podem aumentar as vendas delas, utilizando da persuasão? Então, a primeira coisa é, vamos dividir a venda em algumas partes. Então, a venda, se a gente fosse fazer aqui um processo, primeiro, existem alguns fundamentos que antes de começar a vender, você tem que saber. E são três conjuntos de coisas. Primeiro é, quais são os critérios para descobrir se a pessoa para a qual você está vendendo é qualificada ou não para comprar aquele produto. Por exemplo, o que é uma pessoa qualificada? É a pessoa que tem o dinheiro, é a pessoa que é o decisor, de fato, ele decide, ele não tem que pesquisar com alguém ou perguntar para alguém. Terceiro, ele tem a necessidade daquilo. E quarto, se possível, ele tem a urgência daquilo. Porque se ele quiser comprar, mas daqui a dois anos, não vai ser uma venda que vai sair ali. Então, você vai, quais os critérios para qualificar aquela pessoa? Então, esse é o primeiro conjunto de coisas que você tem que saber antes de começar uma venda. Segundo conjunto de coisas é, quais são os benefícios desse produto? Então, ah, o benefício, e não são as características. Ah, o benefício dessa caneta é porque ela é macia. Ok, ela é macia e isso é uma característica. Qual o benefício que isso gera? Ah, ela é macia, logo, você pode escrever horas e horas e horas e a sua mão não fica cansada. Ah, então, se eu sou um médico, eu tenho que prescrever receita o tempo todo. Se eu sou alguém que escreve a mão livre muitas vezes, então, eu preciso de uma caneta macia. Então, esses são os benefícios. Qual é o conjunto de benefícios? Então, isso daqui, você começa com isso. Então, quais são os benefícios e quais são os critérios de qualificação dessa pessoa? Só que a partir daí, você vai descobrir o seguinte. Quais são as perguntas que eu vou fazer para essa pessoa para descobrir se ela é qualificada e se ela, de fato, gostaria dos benefícios que eu tenho para oferecer? E aí, essas perguntas vêm muito de também dos problemas comuns que a pessoa tem. Então, vamos entender o seguinte. Três conjuntos de coisas. Elas vão desembocar em perguntas. O primeiro conjunto de coisas é quais os benefícios que eu tenho? Então, eu tenho que ter isso na minha cartola, porque eu vou gerar perguntas a partir daí. Quais os critérios de qualificação? A pessoa tem que ser casada ou solteira? Tem que ser empresária ou não? Tem que ter faturamento de 100 mil ou abaixo de 100 mil, etc. E quais os problemas comuns que esse mercado enfrenta? Então, benefícios, critérios de qualificação e problemas comuns. Por exemplo, empresários têm os seguintes problemas comuns. Tem dificuldade de contratar agência, tem muito conteúdo para estudar, mas não sabe por onde começar. Ele geralmente tem uma equipe pequena, ele está na operação. Então, são problemas comuns. Então, problemas comuns, critérios de qualificação e benefícios. A partir daí, eu vou criar perguntas que eu vou explorar quais daqueles problemas que a pessoa tem. Então, ah, você tem problema com a sua agência? Você está na operação? Por exemplo, segundo, eu vou perguntar se ela tem os critérios de qualificação. Qual é o faturamento da sua empresa? Você é o decisor? Ou você precisa de mais alguém para decidir? Você tem a real necessidade disso? O que que te trouxe até aqui? O que que você veio procurar a gente? Para quando que você precisa dessa solução? É para ontem ou para daqui a um mês? E os benefícios que ele valoriza. Se a gente tivesse uma solução que tivesse isso, 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 você gostaria? Se você pudesse usar assim, assim, assado, você gostaria? Então, dali eu vou criar perguntas que eu vou fazer. Então, a primeira parte da venda, principalmente numa venda de tickets mais altos, uma venda consultiva, ela começa com perguntas. O vendedor tem que entender que ele não começa uma venda antes dele saber com quem que ele está falando. Por quê? Senão ele vai tentar vender, por exemplo, a ação da Petrobras para pré-adolescente de 12 anos. Tipo, não conecta. A pessoa não quer aquilo. A pessoa quer viajar, sei lá, ela não quer uma ação da Petrobras. Então, antes do vendedor começar a venda dele, ele tem que explorar o terreno. Ou seja, fazer perguntas que vão ver se a pessoa é qualificada ou não, quais os benefícios que ela valoriza e quais os problemas, dentre os problemas comuns daquele mercado, quais os problemas que ela tem. A partir daí, eu começo a fazer minha venda. Antes disso, é exploração, fase exploratória. Então, essa é a primeira coisa. E agora, lógico, só disso que eu falei, a gente já começa a perceber que a maioria dos vendedores, de onde a gente compra, nós produzimos o serviço, eles não fazem isso. Eu falava, eu queria saber o preço do copo. Excelente, ó, o copo custa tanto. Calma. Mas será que é realmente o copo que eu preciso? Será que é desse copo que eu preciso? Eu sou o cliente. Eu não sei. Talvez eu tenha visto lá e achei que eu preciso daquilo, mas na verdade eu preciso de outra coisa. Ou então, ah, eu me lembro que eu fui numa, eu fui numa loja para comprar uma camisa social. Daí eu cheguei lá, um exemplo de um bom vendedor, né? Eu cheguei lá e falei, ó, eu quero comprar uma camisa branca, social, camisa branca. Eu quero comprar uma camisa. E aí ele falou para mim o seguinte, excelente, nós temos diversos modelos de camisa aqui, mas para eu conseguir te ajudar, para te indicar a melhor camisa, você vai usar a camisa para quê exatamente? Porque a gente tem camisas aqui para ocasiões cis e para ocasiões Y. Você vai usar para quê? O cara já começou perguntando para mim o que que me trouxe até aqui, né? O que que te trouxe até aqui? Qual é o problema que você vai resolver aqui? Cara, genial. Porque ele tem uma lista de problemas na cabeça dele, que as pessoas vão lá para resolver. Eu poderia falar, não, eu quero usar a camisa branca para, porque eu sou, lá, propagandista, eu fico o dia inteiro andando na rua, eu preciso de uma camisa que não esquente muito, talvez. Que não esquente, que seja maleável, que seja fácil de lavar, porque eu vou ter que lavar essa camisa sempre, que dure muito, e tem que ser barata, porque eu vou comprar várias. Esse é um tipo de camisa. Não, é porque eu estou comprando uma camisa para no casamento do meu irmão, que, cara, é um casamento que vai acontecer em tal lugar, vai acontecer num castelo, lá na Noruega, e eu preciso de uma camisa. É outra camisa. Não é a camisa do propagandista. Então, quando ele começou a me perguntar isso, ele entendeu. Eu falei para ele, olha, eu sou palestrante, então eu dou palestras, e isso aí foi em 2000, bolinha, sei lá, 2017, 2018, sei lá, nem lembro. É, eu dou palestras, então eu preciso de uma camisa branca, aí eu comecei a pensar, putz, quais, o que eu preciso nessa camisa? Eu falei, ó, uma camisa que não amasse. Por quê? Porque eu coloco a camisa para dentro da calça, e eu passo o tempo todo com aquela camisa. O dia inteiro, nove da manhã, naquela época, até duas, três da manhã. Então, eu não quero ficar trocando de camisa ao longo do dia. Então, opa, uma camisa que não amasse. Então, isso aí já veio na minha cabeça direto. Segundo, ela tem que ser confortável, ela tem que, não pode esquentar muito, ela não precisa ser de uma parronagem diferente, porque as pessoas vão ver de longe, então, para ela vai parecer tudo branco mesmo. E aí, ele foi me perguntando algumas coisas, e eu fui respondendo, e no final, eu saí com uma camisa, que não era uma camisa barata, mas ele me mostrou que era camisa que não ia amassar, que a parronagem não ia aparecer, mas tinha que ter um tipo de parronagem para amassar menos, logo, ia ser um pouco mais cara, que era um tecido, um tecido muito fino, logo, também era mais cara. Então, eu levei uma camisa mais cara, mas que era a camisa que eu precisava. Você saiu satisfeito, valeu a pena, no caso. Eu saí satisfeito. Mesmo pagando mais caro. Exatamente. E, na verdade, eu levei duas camisas, uma dada hora ele falou, e aí, obviamente, quando ele fez isso, eu já sabia que eu estava no meio de um funil de vendas, né? Ele chegou para mim e falou, olha, vamos só botar o paletó aqui, só para compor, para você ver como é que fica. Sem compromisso algum. Sem compromisso algum? Foi lógico, imagina. Aí, ele colocou um banquinho, sobe nesse banco aqui, só para eu ajustar a calça aqui também, para botar o terno, né? Aí, ele me colocou uma calça social, o terno, já fez a bainha. Quando eu me olhei no espelho, falei, nossa cara, que esse cara maravilhoso que está aqui na frente, minha gente! Vou levar, vou levar tudo aqui, vou levar tudo, a camisa, a calça. Já viveu a transformação ao vivo e a cores ali, né? Exatamente. Mas a pessoa te vendeu a experiência. Isso. A experiência, como que você ia se sentir com aquela roupa, como que você ia se sentir com aquela camisa, te vendeu a experiência. E aquele, o paletó, ele pareceu o paletó do máscara, ele me abraçou, ele caiu, assim como se fosse uma seda, a calça ficou linda, a camisa leve, a camisa assim, uma seda, não senti ela no corpo. Falei, cara, vou ter que levar esse negócio, eu estou me sentindo muito bem. E daí, o cara já me colocou em cima do banquinho, já fiquei mais alto, daí ele de baixo falava, senhor, está excelente, nossa, está maravilhoso, está incrível. É o empoderamento, né? Nesse caso também, né? Eu já subi, aí ele de baixo falando que eu estava incrível, cara, eu sou empresário, palestrante, óbvio que eu estou o tempo todo na frente do público, e a partir daí eu falei, não, vou levar esse negócio todo, cara. Inclusive você como palestrante está ali acima mesmo, Talvez ele até quis simular esse momento, né? Provavelmente não, mas se ele quis simular isso, ele foi gênio. Gênio. Eu comprei tudo que ele colocou na minha frente depois. Cara, eu só não comprei o sapato, porque não tinha lá um que eu gostava, mas eu comprei, eu acho que eu comprei gravata, que eu nem uso, inclusive, eu comprei meia, eu levei tudo, eu levei o pacote inteiro, o paletó eu uso, lógico, mas a gravata eu usava naquela época, eu nem uso mais. Então, não, naquela época eu nem usava, eu já tinha deixado de usar. Então, o ponto é, ele fez perguntas para mim. Quando ele descobriu o que de fato eu precisava, e eu fui desenvolvendo com ele, junto com ele, aquilo que eu precisava, ele encontrou o produto ideal para mim. E a partir daquele momento, não adiantava mais eu falar, não, mas eu queria a mais barata. Aquela que esquenta, aquela que não é maleável, aquela camisa que amassa, essa que você quer, acabou, não tinha mais volta. Eu agora, eu sabia que eu precisava de uma camisa que não esquentasse, que não amassasse, e que fosse maleável, fosse flexível no corpo, porque eu me movimento e tudo, então eu não podia amarrar o meu movimento. E aí, outra coisa que ele me perguntou, você usa, geralmente, paletó fechado ou aberto? Eu falei, aberto. Ah, então você vai precisar de uma camisa aqui, quando você põe para dentro da calça, quando eu sair, não, era uma camisa mais longa que eu precisaria, lembrei. Então, ah, uso paletó aberto, tá, então você vai precisar de uma camisa, você usa sempre para dentro da calça ou para fora? Para dentro, então você vai precisar de uma camisa mais longa, não uma camisa curta para usar para fora da calça. Genial, são as informações que eu nunca ia saber, por quê? Simplesmente porque eu não sou um cara que entende camisa, eu quero colocar a camisa, eu quero que funcione, mas eu não vendo a camisa, então eu não entendo se a camisa tem que ser mais longa, mais curta. Eu me lembro que ainda teve a questão do colarinho, e aí ele me explicou, e agora eu não vou lembrar mais, o colarinho italiano e o colarinho XYZ. Tem a questão de autoridade aí, né, por exemplo. É, pode ser, eu nem lembro, mas eu lembro que tinha alguma coisa com o colarinho, que ele me vendeu a camisa com o colarinho italiano, que era um colarinho maior, ou menor, mas que era o italiano que era maior. Ou seja, perguntas, 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 descobri o que eu queria, começar a apresentar os benefícios, e a partir daí sim, apresentar o produto, e me vender o produto. A partir do momento que tudo isso se passou, o preço foi um mero detalhe. Eu não estava mais preocupado com o preço, eu estava preocupado em ter aquela camisa, porque aquela camisa era a camisa para mim. O preço, cara... Como você mesmo falou, não tem mais volta, porque a conclusão de que você precisava daquilo, já estava com você, já não era mais dele. Não era mais dele. sentido, como você falou, voltar atrás, né? Você já falou. É isso que eu ia perguntar. Esse processo leva o consumidor a entender o poder de escolha na mão do consumidor. A escolha tem que ser dele, exato. Isso é muito importante. A gente sempre, para convencer alguém de algo, a gente sempre tem que fazer com que a ideia parta da cabeça da pessoa e não da sua cabeça. Porque senão é uma imposição e não uma escolha. Compre esse copo. Por quê? Porque só tem esse e você vai ter que comprar esse daqui. É uma imposição. Agora, cara, que tipo de copo que você precisa? É para uma festa, uma ocasião especial? Você vai receber pessoas? Que tipo de pessoa que você vai receber? São pessoas que estão acostumadas até com o copo de geléia? Ou são pessoas que você quer impressionar? Fazer uma mesa aposta? Então, o copo para você é esse daqui. Dentre todos os copos que eu tenho, esse é o melhor por causa disso, 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 disso e disso. Gostei? Nossa, aderei. Que legal, que bacana. Ok, quanto é? Ok, agora a gente fala de preço. Mas eu já comprei a ideia de ter aquele tipo de produto. Agora, lógico, se a discrepância de preço é muito grande, por exemplo, eu posso comprar um copo de 10 reais ou um copo de 5 mil reais. E ele está me apresentando um copo que vai custar mil reais. Talvez eu não tenha dinheiro para comprar. Daí é que entram as perguntas de qualificação. Que é uma das perguntas mais famosas de qualificação, que é bem prática ela, que é quanto você pretende investir nesse copo, nessa camisa, nesse presente. Quanto mais ou menos você pretende investir nisso? Você tem uma ideia? Putz, não tenho uma ideia. Tá, então, olha, eu tenho copos de 5 reais e de 5 mil reais. Dentro dessa faixa, onde que fica mais confortável para você? Putz, no máximo 200 reais. Ok. Aí a venda já vai para o custo-benefício, nesse caso, por exemplo. Aí já apresenta um copo de 250. Você nunca apresenta um carro de 30 mil para quem falou que tem 30 mil. Você apresenta um de 38, de 35, de 40, porque o cara vai dar um jeito. Então, você sempre coloca aí um, dois degraus a mais. Mas também, se a pessoa falou, ah, eu tenho 30 mil para dar num carro. Ok, vou te apresentar um carro de 250. Não vai funcionar. Mas um carro de 38 funciona. O cara dá um jeito. Entendeu? Aliás, eu lembro quando, eu, tudo, para mim de preparada, tudo é aula, né? Então, quando eu entro numa loja, eu fico assim, ah, agora, vamos ver, vamos ver, me vendam, me vendam, me vendam, venham. Eu quero saber, qual é a técnica, o que o cara está fazendo. Aí eu me lembro que eu estava numa, eu estava numa concessionária, e eu fui comprar um carro. Isso numa época que eu não podia comprar um carro. Eu estava lá só me iludindo, só para ficar um pouquinho feliz, no longo da minha vida, porque eu não tinha carro, eu não ia ter dinheiro para comprar. Mas eu entrei na concessionária, eu falei, ah, eu queria comprar um carro, e a primeira pergunta que ele, aí o vendedor começou a me fazer, geralmente, vendedores de carro são vendedores bons, que eles têm na técnica, em treinamento, né? Aí ele fez algumas perguntas, e eu lembro que no final, eu cheguei, ele me perguntou a parcela, eu falei, ah, eu consigo pagar 350 reais na parcela. Ele falou, excelente, 350 reais você vai levar, eu não lembro, mas ele deve ter falado, o CIT, vai, um pouco mais na parcela, é 500 reais, um CIT, um CIT e tal, e ele perguntou, você, como é que ele perguntou? Alguma coisa, você vai dirigir muito, você dirige muito, eu dirijo e tal, você vai levar o ar condicionado, porque Campinas, calor, aqui no verão, é um inferno, é importante levar o ar, o ar, mas a grande ideia que vai custar o ar, não, isso é 30 reais na parcela, 30 reais, 330, 500, vai 530, 530 é tranquilo, menos 10%, não traz nada, é, é, você, você sempre está sozinho, você pega estrada, eu pego estrada, assim, às vezes eu pego estrada, eu viajo e tal, então você vai querer o ABS, ABS é importante, é, mas será? Como assim? Você pega estrada, pega estrada, não, você tem que ter um freio ABS, mas quanto que é? Ah, mais, 30 reais na parcela, 560, interessante, já não é mais 500, o vidro, vidro elétrico, ok, ah, mas será? Você não vai querer dar uma taxista de ficar esticando o braço, não, leva o vidro elétrico, é coisa barata, tipo 10 reais na parcela, 570, ok, vendeu mais alguma coisa, deu tipo 590, aí ele olhou e falou, Conrado, deixa eu, me permite a liberdade aqui para falar um negócio para você, você está levando um seat por 590 reais na parcela, com ar, com tudo, mas olha só Conrado, se você pagar mais 40 reais por 630, você leva o Civic, muito melhor, muito mais bacana, muito mais durável, traz muito mais status, por 40 reais na parcela, 40 reais, 40 reais é nada, pô, legal cara, vou levar o Civic então, e aí ele começou, você falou que você pega estrada, então tem que ter o ABS, ele fez uma escada assim, perfeita, porque se ele pula dos 500 para os, deve ter chegado uns 700 reais a parcela, provavelmente, nem lembro, se ele faz esse pulo, você vai falar, imagina 200 reais a mais, agora ele foi do 500 para 540, enfim, 540 para 560, 590, 640, quando vê, foi fazendo sentido, porque eram pulos pequenos, exatamente, pulos pequenos, eu saí de um seat pelado, para um Civic pelado também, só que, sem nada, mas eu estava só me iludindo naquele dia, eu queria entrar em uma loja, ser bem tratado, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para nada, queria ser bem tratado, queria que um vendedor tentasse me vender alguma coisa cara, e daí eu falei, ah, lógico, 700 reais já, tranquilo, não vou ter dinheiro mesmo, está tudo certo, mas eu nunca mais esqueci dessa venda, porque foi uma venda muito bem construída, ele foi me levando, pouquinho de pouquinho, daqui a pouco, o que você não compra no Civic? Muito melhor, mas foi fácil, foi fluido, foi tranquilo, eu lembrei disso, isso aí foi muito genial. Ou seja, se você estivesse com dinheiro ali, você teria comprado. Teria comprado, com certeza teria comprado, sim. Mesmo estando fora do planejamento inicial, com certeza. Tanto que teve um carro que eu comprei, esse aí eu não pude comprar, tem uma época que você escolhe carro pela parcela, você não escolhe pelo carro, você olha e fala, quanto é a parcela desse? 500 reais, 500 não dá, e esse outro aqui? 420, ainda está puxado, ainda esse outro aqui? 380, está chegando, e esse outro aqui? 290, 290 é lindo, qual é o carro? É um Peugeot, aquele Peugeotzinho, não, Renault Clio, Renault Clio, é aquele Renault Clio, com a bundinha assim, sabe, aquele pequenininho assim, faz tempo, foi o carro que pegou fogo, foi o carro que pegou fogo, foi o carro que pegou fogo, 290 da parcela ali, cara, 290, eu não gosto desse carro não, mas 290 eu estou começando a gostar dele, nem é tão feio assim, eu vou gostar de um jeito de outro, eu vou gostar de um jeito de outro, e aí pegou fogo, mas o, teve uma outra vez, engraçado, a gente está falando de carro, de 250 reais a parcela, acho que isso nem existe mais hoje, acho que nem existe mais, com certeza não, não né, é como o preço de carro hoje, eu fui, uma dada hora, eu resolvi comprar um carro importado, eu falei, cara, vou comprar um carro, eu nunca tinha comprado carro zero na minha vida, vou comprar um carro zero, acabou, agora estou com uma grana, vou comprar um carro zero, e daí, fiquei pensando, que carro que eu vou comprar, então eu tinha BMW, Audi, Volvo, e, eu acho que esses três, Mercedes talvez, não, não chegou, eu tinha, eu tinha um budget aí, porque eu queria comprar uma SUV, então eu tinha lá, Audi, BMW, Volvo, aí entram os valores da pessoa, primeiro, eu não gosto de ostentação, BMW, Audi, para mim, estava fora, eu falei, cara, eu não quero ostentar, não quero pegar uma BMW lá e tal, cara, eu não gosto disso, Volvo é o carro que menos ostenta, é um carro de luxo e tudo, mas é o carro que menos ostenta, cara, eu vou querer um Volvo então, aí eu fui na concessionária da Volvo, aí fui lá, comecei a ver carro e tal, e daí com isso, eu tinha duas opções, eu tinha a opção de comprar um carro, um Volvo, um XC60, usado por 150 mil, usado tipo de dois anos atrás, não é usado na década de 80 não, é, semi novo, exatamente, novo, estava novo o carro, só que usado, só que eu tinha colocado na minha cabeça, eu nunca comprei carro novo na minha vida, carro zero, nunca comprei, sempre foi carro usado, aquilo estava aqui na minha cabeça, estava retinindo na minha cabeça aqui, e aí, eu quero um carro zero, era um desejo latente ali, exatamente, eu quero, era um desejo, não era uma necessidade, mas era um desejo, e daí ela me apresentou o zero da Volvo, o usado custava 150, o zero custava 250, uma diferença razoável, de seis dígitos, uma diferença razoável, e daí, a minha razão falando, legal, Conrado, esse é, você vai comprar um Volvo, olha o salto que você está dando, mas compra o de 150 mil, é razoável, você compra 250 mil, e não o de 250 mil, e aí, eu naquele dilema, meu Deus, 150, 250, eu tinha dinheiro, na verdade, eu não tinha muito não, mas, eu ia me apertar, e no final, acabou não funcionando também, e eu, cheguei, e falei, não, aí a menina falou o seguinte, olha, a tela, do touch, né, desse novo, eu estava com o iPhone na mão, estava, sei lá, fui ver alguma coisa no telefone, ela falou, a tela, do touch ali, do Volvo, é, é a mesma tecnologia do seu iPhone, aí eu falei, ah, então eu vou comprar o novo, só por isso, só por isso, você tem uma tela igual, por que não, por que não, faz todo sentido, vou levar o zero, então, 250 mil reais, aí o porrãozinho que precisava, basicamente, foi o punch, ele comprou uma tela por 100 mil reais, basicamente, cara, tem toda aquela questão da autoridade da Apple com as telas ali, né, enfim, não era a tela da Apple, a mesma tecnologia, você toca e alguma coisa acontece, basicamente isso, porque a tela, o touch tem isso, e ela falou isso, e eu decidi, ou seja, não foi por causa da tela, é porque eu já estava com aquela ideia, eu vou comprar um carro zero, eu vou comprar um carro zero, quando eu olhei 250, 150, a minha razão falou, excelente, compra o 250, é um Volvo, 150 mil reais, maravilhoso, só que na minha cabeça, eu tenho que comprar um carro zero, que eu nunca comprei um carro zero na minha vida, o que ela falou da tela, era o que precisava, para a emoção, amordaçar a razão, jogar dentro de um quarto escuro, trancar sete chaves, jogar fora a chave, assumir a compra, e gastar 250 mil reais num carro, então, a compra não é racional, a compra é, a venda pode ser racional, porque o vendedor está usando, técnicas, a venda é racional, a compra não é, a compra é brutalmente emocional, esse foi o melhor exemplo, para mim mesmo, de que a compra é emocional, ponto, acabou, ponto, acabou, e no final, eu comprei o carro e tudo, e aí na pandemia, eu vendi o carro, então, mas eu ia olhar para ele, e falava, cara, não devia ter comprado esse negócio, mas você realizou um sonho, isso foi importante, com certeza, independente do resultado financeiro, vamos dizer assim, tem uma frase que eu gosto, que é o desafio que você não enfrenta, vira o seu limite, e eu conheço essa frase há bastante tempo, e naquela hora, essa frase ficava martelando, que nem uma colher na minha cabeça, dando colherada na minha nuca, assim, essa frase, e daí eu falei, eu não vou me deixar, eu não vou deixar que o meu limite, seja um carro, eu tenho limites muito maiores, eu quero ter limites muito maiores, não um carro, e aí eu falei, banquei o carro, foi um ato de coragem, eu diria isso, aquela situação, foi um ato de coragem, a venda, pode ser racional, mas a compra é puramente emocional. E como que o vendedor pode, pegar nesses gatilhos, dentro do, no consumidor, porque existem alguns gatilhos, que você pode tocar, a emoção do consumidor, como que, como que o vendedor toca, como que ele usa desses gatilhos? Primeiro, ele tem que descobrir, quais são os gatilhos, essa é a primeira coisa. Isso a gente descobre, basicamente pesquisando, desenvolvendo a persona, por exemplo, uma marca grande, assim como a Volvo, com certeza tem a persona, muito bem definida, mas qualquer negócio, pode ter, desenvolvendo ao longo do tempo, entendendo quem é o cliente, que frequenta ele, o cliente ideal dele, e a partir daí, a gente tem alguns gatilhos mentais, que a gente pode separar, os mais fáceis de aplicar, que mais funcionam, por exemplo, com você mesmo, Conrado, a questão da segurança, acredito que fez, fez bastante sentido, na questão da Volvo, quando ele falou do ABS, por exemplo, a questão do conforto. A ABS foi lá no... A verdade foi outra, sim, sim, mas enfim, a Volvo que você tem hoje... Mas eu comprei por segurança. Sim, sim, foi por isso que eu mencionei. E enfim, são vários gatilhos fáceis, que você consegue aplicar na sua comunicação, conhecendo o seu cliente antes, através de uma pesquisa, ou até no dia a dia mesmo, às vezes você precisa fazer uma pesquisa, literalmente, num papel ali, mas conhecer seus clientes, conversar com eles, ver o que move, o que coloca eles em ação, para trazer isso para a sua equipe de vendas, ou seja, você mesmo, e colocar aquela comunicação que vai acelerar a decisão dele, com curiosidade, para atrair, por exemplo, um gatilho mental da segurança, do conforto, e por aí vai. Tem duas partes, uma parte é o conhecimento da persona, a segunda parte é você perguntar, de novo as perguntas, para aquela pessoa que está na sua frente, o que ela valoriza. Então, por exemplo, tem filhos? Eu tenho filhos. O cara valoriza a família e segurança. Tem que ser seguro. Então, eu já vou vender segurança. Se o cara tem filhos, eu já vendo segurança. Tem lugar de viajar? Liberdade. Então, eu vou vender? Liberdade. Ah, ele, por exemplo, ele é, por exemplo, é legal, e me fala uma coisa, você usa o carro para quê? Você trabalha com ele? Você, não, não, eu sou, eu tenho um carro de direção de uma empresa. Não, eu vou com o, eu vou para o trabalho com o carro, mas eu não trabalho com o carro. Pronto. Status. Esse cara fez questão de falar que ele não trabalha com o carro. Ele usa o carro para ir para o trabalho diferente. Status. Então, nas perguntas que eu faço para a pessoa ali na hora, eu vou descobrindo o que ela valoriza, quais são os valores dela. Aí vem, segurança, família, conforto, status, economia, inteligência, barganha. Tem gente que tem que fazer um bom negócio. Ele tem que ter a sensação, Aí entra aquela questão da ancoragem de preço, por exemplo. Isso, não, a pessoa tem que saber, cara, quanto custa o copo? O copo custa 20 reais. Cara, se eu te oferecer 18, agora, à vista, ó, 18 não dá, mas 19,70, a gente vai fechar. É uma coisinha, mas precisa, porque tem gente... Ele vai sair da negociação achando que ganhou, se sentindo como vencedor. Exatamente. Tem gente que um valor para a pessoa é fazer, ela sentir que ela fez um bom negócio, ponto, acabou. Tem uma piada, que um senhor vendendo melancia, e aí ele tinha lá, uma melancia, 10 reais, duas melancias, sei lá, tipo, duas melancias, 15 reais, alguma coisa assim. E daí, é, alguma coisa assim, eu não sei, eu sou péssima da piada, eu nem lembro da piada, mas não é também da piada. Mas aí, a pessoa chega e fala, nossa, eu vou levar duas melancias, porque uma é 10, a segunda é 5, né? E daí, o cara levou as duas melancias e o senhor ficou se perguntando, eu não sei por que que as pessoas gastam duas melancias. O cara esquece, péssima, eu nem lembro da piada direita, esquece isso. Tranquilo. A gente entende que a pessoa se sentiu que saiu e ganharam de alguma forma. Exatamente. O senhor fala, eu não sei por que as pessoas ficam querendo duas melancias, como é que ela vai usar duas melancias? Só porque é mais barato, mas não faz sentido. Mas beleza, ok, esquece isso, porque, cara, a piada foi péssima. Não é nem uma piada, na verdade. Então, o lance é... Cara, eu sou muito... Eu era bom nisso, eu era bom. Eu contava piada em cursinho, eu era bom, cara. É uma galera exigente para piada, realmente, pessoal de cursinho. Eu levava piada, escrita num pedacinho de papel, porque era assim, como eu dava aula em, tipo, cinco salas diferentes, não, eram três salas, porque eram aulas duplas, então eu dava aula de química na sala 1, depois na sala 2, depois na sala 3. Só que as pessoas se falavam no intervalo, então eu tinha que levar piadas diferentes. Senão tinha spoiler, né? Senão tinha spoiler, exatamente. Então eu levava lá o caderninho lá, o papelzinho que eu botava no bolso. Às vezes eu pegava o papelzinho do bolso, lia a piada, botava de volta e a galera já ria, porque eu sabia que eu estava lendo a piada, porque eu tinha esquecido aquela piada. Aquela época de cursinho foi, cara, foi muito engraçado. Então, a gente tem que descobrir quais são os valores da pessoa. Tem gente que o valor, o meu valor é crescimento. Cara, eu tenho valor de crescimento. Se a pessoa me mostrar que eu estou, eu sinto que eu vou crescer, por exemplo, o Volvo, eu estava crescendo. Eu saí de um carro diferente do Volvo, porque eu nem lembro qual era e fui Volvo. Eu estava crescendo, eu estava alçando o voo. Só que quando ela me falou do carro novo, eu ia alçar um voo mais alto ainda. Então eu falei, cara, é isso. Só que também tinha não ostentação. Então não adianta, não adiantava, isso aí talvez faça parte da persona da pessoa da Volvo. Que é, com esse carro você vai chegar, seus amigos todos vão olhar, vão falar, nossa, que carro incrível. Eu falei, não, então eu não quero. Então eu não quero que as pessoas olhem e falem, nossa, que carro incrível. Eu quero ser invisível. Eu quero que as pessoas não vejam o meu carro. Eu tenho que ser incrível para você e basta. Exatamente. Não quero que as pessoas fiquem falando e, não, não quero isso. Então, os valores que a pessoa tem, tem que ser muito usados na venda. Quando você vende para uma massa, você tem que conhecer, no marketing, quando você faz uma campanha, você tem que conhecer quais são os valores meio que comuns da tua audiência. Mas quando você vende no um a um, você tem a possibilidade de perguntar e descobrir quais são os valores daquela pessoa. E conectar de alguma forma com os benefícios do seu produto, a transformação do seu produto, por exemplo, ou serviço. Então eu posso vender um relógio falando do status dele, eu posso vender um relógio falando da durabilidade dele, falando da precisão dele, do conforto dele, falando do conforto dele, falando da beleza dele. Da exclusividade. Diferente. Exatamente, são valores diferentes. Se eu falo do status, eu falo, cara, com esse relógio todo mundo vai olhar e vai falar, cara, esse cara entende relógio. Putz, eu vou comprar esse relógio então. Eu não quero saber se o relógio é preciso, se não é preciso, se ele atrasa e não atrasa. Cara, não estou nem aí para isso, eu vou ver a hora no celular. Eu quero só que as pessoas vejam que o relógio é bonito, por exemplo, que eu entendo de relógios. Agora, se eu sou uma pessoa que de fato valorizo precisão, a máquina tem que ser boa. Olha pelo carro. Se o cara chega com um carro alemão, japonês, é uma coisa. Se ele chega com um carro francês, é outro de todo mundo diferente. A máquina alemã, em termos de carro, e a máquina japonesa, em termos de carro, são máquinas muito precisas. Se investe muito em produto. É muita engenharia ali atrás, né? Exatamente. É mais de técnica mesmo, né? Isso. E a roupa da pessoa, você olha para uma pessoa, o cabelo da pessoa está cortado milimetricamente, a roupa toda alinhada, a pessoa chega e ela fala de maneira muito precisa. Eu sei que aquela pessoa é sistemática, é metódica. Ela quer uma coisa que funcione, ela quer uma coisa que dure, ela não quer ser enganada pela coisa, então eu vou vender o quê? Precisão, vou vender durabilidade, vou vender sistema, vou vender método, vou vender certeza, segurança, porque ela é uma pessoa metódica. Mas chega uma pessoa, cara, calça rasgada, sei lá, cara, tênis de uma cor, né? Eu sei que aquela pessoa não é metódica, eu não posso vender isso para ela. Eu tenho que vender o quê? Liberdade, individualidade, diferenciação, exclusividade, isso que eu vou vender para ela. Mas o produto é o mesmo, só que eu vou escolher quais atributos que eu vou conectar aquele produto para conectar aqueles atributos com os valores que aquela pessoa tem, ao invés de fazer a mesma venda para todo mundo. Quando você vende para a massa, você pode fazer a mesma venda para todo mundo, não tem como ser diferente. E aí você pega os valores meio que comuns, mas quando você vende um a um, você pode perguntar e o simples fato de observar a pessoa já te traz um monte de indícios de como aquela pessoa é para você conectar os valores certos para ela. E quando conecta valor, acabou, a pessoa compra emocionalmente. Aí a razão vai ser trancada no quarto escuro. Não tem venda mais forte do que o um a um, exatamente por tudo isso que você falou. Para quem sabe fazer a venda. Para quem sabe vender, claro. E a outra coisa importante, então a gente está falando aqui de... E o valor se identifica através de perguntas. Perguntas e observação. Observação, exatamente. O tom de voz da pessoa tudo revela. O tom de voz dela, como é que ela se posta, se ela olha para você e eu fico olhando para baixo, para o lado. Se ela se arrumou, né? Se ela olha para ela, se ela fala muito eu ou se ela fala muito ele, você, nós, se ela se inclui. Então, quando a pessoa fala muito eu, aliás, a Erika Belon fala isso, ela é muito protagonista. Eu fiz tal coisa, eu fui lá e fiz. Então, eu vou vender algo que valorize ela. Agora, se ela fala na minha família, nós, nós, meus filhos, meu marido, minha mulher e tal, ela está muito com os olhos no outro. O foco dela não é interno, o foco dela é externo. Então, eu vou vender falando de quê? De família, falando de amigos, falando de nós, porque ela não se vê como um indivíduo, ela se vê como parte de um coletivo. Então, eu vou fazer uma venda para o coletivo, não uma venda para o indivíduo. Então, eu sou um cara muito eu sou um cara muito indivíduo, não sou um cara muito coletivo. Lógico, família, minha família não é isso. Estão falando que eu falo muito mais eu do que nós. É questão de perfil, né? É questão de perfil, exatamente. Eu falo muito mais, ah, eu quando eu estava em tal lugar, então eu estou me colocando ali, eu sou o protagonista da situação. Quando alguém vem me vender e entende isso, o que a pessoa vai falar? Olha, Conrado, quando você usar esse carro, você vai sentir que, legal, está falando comigo, não com o coletivo, mas comigo. Já do outro lado, seria quando vocês forem para a praia com esse carro, quando vocês forem para tirar suas férias, imagina isso, você e sua família nesse carro, pegando uma estrada com toda a segurança, porque esse carro, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem aquilo outro, chegando na praia, um carro seguro, um carro que não ostenta, ninguém vai ficar de olho no carro, e esse carro, ele cabe muita coisa, ele pode botar o brinquedo dos seus filhos. Então, quer dizer, coletivo, sempre coletivo. Então, você saber ler a pessoa é fundamental para você conseguir fazer uma venda, e a venda não é só eu vender um produto, eu posso vender uma ideia, eu posso vender, por exemplo, eu quero, sei lá, que o meu irmão me leve no aeroporto, o aeroporto fica uma hora da minha casa. Por que ele deveria fazer isso? Por que ele deveria fazer isso? se o meu irmão é uma pessoa que gosta de ajudar, eu vou pedir uma ajuda. Cara, você podia me ajudar um pouco? Eu estou precisando de uma ajuda sua. Não é, cara, você pode me levar no aeroporto? Putz, não tenho tempo e tal. E eu chego e falo, cara, eu queria te pedir uma ajuda, você pode me ajudar? Putz, posso te ajudar, o que foi? Estou precisando de uma coisa sua, e é um favor que você vai me fazer, cara, eu vou ficar eternamente grato, eu preciso da sua ajuda. eu estou colocando ali em xeque o valor dele. Se ele fala, não, eu não posso te ajudar, ele se coloca contra uma coisa que ele acredita que é importante para ele, que é ajudar as pessoas. Então, quando você entende o outro, você consegue encaixar o seu produto no valor que ele tem. Por exemplo, quando você pega uma pessoa que, um pai de família, por exemplo, e aí ele começa a falar dos filhos. Cara, se você fala, olha, esse nosso treinamento, esse treinamento, ele não vai ajudar você. Você vai ser ajudado, você pode ver um vídeo no YouTube, você é guerreiro, eu já estou empoderando, cara, ele é guerreiro, cara, você cuida da sua família, você é guerreiro, você vai dar um jeito, mas não é se você vai dar um jeito ou não, é se você consegue dar um jeito, não só para você, mas para a sua família inteira. Esse curso, ele não vai ajudar você, vai ajudar teus filhos, porque você vai conseguir ter um negócio sustentável o suficiente para que ao longo do prazo, quando o seu filho estiver na faculdade, esse negócio pagar a faculdade dele. Esse negócio não deve para os Estados Unidos. Então, a gente não está falando aqui de você pagar a conta do mês que vem para que você consiga. Não, eu estou falando para que você tenha um negócio que ao longo da sua vida você aprenda como fazer dinheiro com o seu negócio para pagar a faculdade do seu filho. É isso que a gente está falando. A gente está falando aqui do dinheiro para fazer o curso. É o dinheiro para pagar a faculdade do seu filho. É lá que a gente tem que colocar o foco. Então, quer dizer, eu estou no coletivo e eu tiro o foco do presente que é a tacada está barato. Cara, a gente não está mais discutindo se a tacada está barato. É a transformação, é o destino. É o destino. Exatamente. Isso daí, poucos vendedores entendem, enxergam, porque o vendedor acaba ficando muito focado no como eu vou apresentar o produto. Como é que eu falo do produto? E aí, como é que eu passo o preço? Mas o preço está caro. E essa pessoa está caro. O que eu falo? Esquece isso. Se você precisou negociar a objeção do tacaro, você começou errado desde lá do início. Não foi gerado valor suficiente. Não foi gerado valor suficiente. Está com o público errado, você não colocou o foco na transformação, você colocou o foco no produto. Se chegou lá no final, a pessoa fala eu acho que está caro, você já errou lá atrás. Você já passou da linha há muito tempo e você continuou caminhando. A pessoa até pode falar assim, cara, eu adorei esse produto. Eu não sei como eu vou conseguir dinheiro para pagar. Aí você errou no target, errou na segmentação de público. Mas tudo bem. Mas a ideia foi vendida. A ideia foi vendida. Então existe o tacado de eu não tenho dinheiro nem se eu vender minhas roupas eu não consigo ter dinheiro para isso e eu tenho dinheiro. mas eu tenho uma outra prioridade para esse dinheiro. Esse teu produto não é prioridade no momento. Mas eu tenho dinheiro. São dois tacados muito diferentes. O tacado de eu tenho dinheiro mas eu não vi prioridade não foi construído valor suficiente. Você não entrou na emoção, você não conectou com o valor que a pessoa já tem. Agora, o tacado significa eu adorei mas eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. É um tacado diferente. É um tacado que você errou na segmentação do público mas você conseguiu passar a ideia. Se você acertar o público você vai vender. Esse segundo caso inclusive é um caso perfeito para um follow-up. Sim, ou um downsell. Sim, exato. Porque a ideia já foi vendida é uma questão às vezes de conseguir manter o cliente por perto até ele conseguir esses recursos ou trazer uma solução mais barata por exemplo. É isso daí. Uma outra coisa importante é então a gente tem as perguntas que revelam os problemas as perguntas que conectam os benefícios às perguntas que entende se a pessoa é qualificada ou não. E nessas perguntas de benefício a gente tem que entender quais são os valores também. Na verdade em todas as perguntas a gente tem que entender quais são os valores. Se você olhar para a pessoa a gente já entende os valores dela. E daí a gente vai fazer perguntas. Perguntar para explorar mais explorar mais o terreno explorar mais a situação. Uma coisa importante que poucos vendedores falam é ou falam não sabem é que perguntas fazer? Porque às vezes as perguntas feitas na fase exploratória da venda são perguntas muito aleatórias. É do tipo você gosta de que cor? O que a cor vai revelar sobre qualificação valores benefícios problemas específicos não vai revelar. São perguntas que o vendedor tira na hora para fazer. Tem que tomar muito cuidado com isso porque o próprio consumidor a pessoa olha essa pergunta e fala gente mas perguntando a minha vida pessoal para que? Isso para que? Desconecta ali. Começa a ficar incômodo. Tem que ter um motivo e quando a pergunta é muito sensível por exemplo dinheiro quanto que você recebe você mora onde? Tem que ter uma explicação depois. Onde que você mora? Deixa eu te explicar por que eu estou perguntando isso. Porque a gente atende um raio que é tal raio a partir da nossa loja. Dependendo de onde você mora eu não vou conseguir te atender. Pronto. Criou uma explicação para onde você mora. Mas talvez a pergunta onde você mora seja na verdade é será que você vai ter dinheiro para pagar esse produto ou não? Porque se você mora num bairro que tem um metro quadrado muito barato você não vai ter dinheiro. então os nossos clientes eles estão no bairro X, Y, Z e W. Se você não mora nesses bairros a chance de comprar é pequena. É uma pergunta de qualificação. Mas é uma pergunta de qualificação com um motivo claro que a pessoa entende. Eles não podem me atender se eu estiver mais longe do que o raio de 10 quilômetros. Ah, eu moro no bairro tal então eu moro aqui perto. Ah, legal. Aqui perto é região nobre por exemplo. Então as perguntas tem que ter motivos. Só para complementar Conrado e às vezes eu acho que tem uma segunda opção também que é uma você fazer a mesma pergunta de uma forma mais sutil. Por exemplo falando de faturamento você pode perguntar por exemplo qual que é o produto principal que ele tem e você faz em média mais ou menos quantas vendas por mês desse produto. Ele não vai estar falando o faturamento dele mas é com uma conta básica que a gente já consegue essa informação. Tem uma outra pergunta nessa linha também que é qual foi a última viagem que você fez? Se for uma gente de viagem por exemplo tipo a pessoa foi para Suíça ou foi para Monte Verde? Sim. Cara, são viagens de budgets diferentes são preços diferentes são hotéis com preços diferentes vão estar pagando em euro ou em real. Então a pessoa não, não eu fui para eu fui para Lago Como pô ela foi para um dos lugares mais caros do mundo ou seja ela tem dinheiro para viajar. A última viagem que eu fiz putz eu nem lembro cara deixa eu pensar que eu acho cara ela nem lembra fez muitas viagens faz muito tempo não foi uma viagem que marcou ou seja ela não é uma pessoa conectada viagem não é valor para ela viagem não é valor para ela isso daí ou seja as perguntas elas começam nas respostas que você gostaria de obter é a tal da engenharia reversa que informação eu preciso e que pergunta que eu preciso fazer para conseguir essa informação exatamente eu preciso saber se essa pessoa é qualificada ou não quais os critérios de qualificação isso, isso, isso quais as perguntas que eu vou fazer para avaliar a pessoa nesses critérios a pergunta não é à toa ela não é solta a pessoa tem que ser avaliada naquele critério ah os problemas que eu resolvo são esses quatro problemas aqui então eu tenho que descobrir qual o problema que essa pessoa tem para eu apresentar o produto resolvendo o problema dela quais as perguntas que eu vou fazer ou qual a pergunta que eu vou fazer para que ela me responda qual o problema que ela tem para daí eu oferecer o produto conectando com aquele problema não com o outro nem com o outro é e o pessoal tem que tomar muito cuidado ao estabelecer essas perguntas para aparecer interrogatório por exemplo e não é só isso por exemplo eu estava conversando com um cliente um outro dia a pessoa é advogada mas ele tem um outro negócio e aí o script que ele montou é todo com termo jurídico jurisdiquês todo com termo jurídico aí eu estava conversando com ele e pedi para olhar o script e o script falei olha a chance do seu cliente não estar entendendo o que você está perguntando é de 100% ou ficando entediado por exemplo até irritado talvez não entende então precisa tomar cuidado porque você precisa comunicar e falar na língua do seu cliente é a comunicação é você ser entendido não você falar falar não é comunicação comunicação é você ser entendido pelo outro o que interessa é o que chegou de informação ou como que a pessoa captou a informação basicamente não como você entregou essa informação exatamente teve um outro cliente que eu estava conversando que a pergunta de abertura dele era algo assim era conversa pelo whatsapp aí ele pedia para ter uma pergunta quebra gelo para olhar a foto se a foto a mulher tivesse com brinco e ele falou nossa que brinco bonito ou se a pessoa tivesse com uma paisagem no fundo bonita nossa que lugar bonito onde você estava falei ótimo se você faz essa pergunta para mim ali você recebe um bão com certeza isso pode gerar um desconforto muito grande gente tem que tomar cuidado é verdade eu gosto de fazer de falar de do lugar que a pessoa da cidade que a pessoa mora DDD ela está no DD21 você é do Rio? é Rio de Janeiro cara Rio de Janeiro é lindo já morei aí uma pergunta inofensiva mas é aberto você não está olhando na foto da pessoa e fazendo perguntas exatamente isso entra até um pouquinho no assunto do rapor o rapor as vezes a pessoa ela quer tanto aplicar o rapor que as vezes ela acaba fazendo comentários ou perguntas desnecessárias que incomodam para tentar gerar aquela conexão ali para tentar fazer o rapor mas não acaba mais atrapalhando do que ajudando é a famosa história que o cara ouviu só metade da história ele não ouviu outra ele leu só metade do livro sobre rapor ele não leu outra metade acho que é a metade importante então a gente tem as perguntas as perguntas revelam as perguntas são criadas a partir das respostas que a gente quer saber não o contrário as perguntas não geram respostas são as respostas que geram as perguntas e daí a gente vai receber um monte de informações eu costumo falar o seguinte o melhor amigo do vendedor é um caderno porque ele pergunta escuta anota e depois usa o que ele anotou no script de vendas dele o melhor amigo do vendedor é um caderno o vendedor não tem que ter memória de elefante ele tem que anotar as coisas para depois usar aquilo então esse é o primeiro ponto a partir daí ele vai começar a apresentar o produto ou o serviço e a apresentação tem algumas camadas primeira coisa é o que que se der tempo uma venda um pouco mais longa a primeira coisa que eu costumo fazer é repetir tudo aquilo que a pessoa falou para que ela escute principalmente os problemas por quê? porque quando a gente fala a nossa mente ela está criando o discurso mas a gente não está prestando atenção no que a gente está falando a gente está criando o discurso a gente está criando em tempo real só que quando você fala para mim aquilo que eu disse agora eu estou ativando um outro canal que é a minha escuta eu estou escutando você e eu estou processando aquilo que você está falando e eu estou quieto então ali eu processo de maneira muito mais clara muito mais eficiente eu não estou falando ouvindo pensando se eu falei está correto não eu estou simplesmente falando quando você fala para mim de volta eu processo e falo é verdade eu tenho esse problema eu nem tinha pensado o tamanho desse problema esse problema é bem grande mesmo mas eu não tinha percebido isso porque eu não estava escutando o problema eu estava só falando dele então eu pego geralmente eu falo tá então deixa eu ver se eu entendi então quer dizer que você isso você tem esse problema você tem esse problema você tem isso isso é isso então você quer resolver isso daqui é isso aí excelente então vamos lá aí eu passo para a apresentação na apresentação eu tenho já um script eu tenho uma maneira uma estrutura as pessoas falam nossa claro você vende muito bem como é que você consegue vender qualquer coisa tão rápido assim o dia eu estava vendendo era o que? era curso de inglês um outro produto no Outline um outro produto cara que é um negócio muito novo acho que cosmético acho que era cosmético não lembro mas por que? não é porque eu entendo qualquer produto é porque eu tenho uma estrutura e que eu pergunto as coisas e depois eu encaixo aquilo que a pessoa me respondeu na estrutura a estrutura é soberana e daí o que que geralmente eu faço? eu explico o porquê do problema então primeiro eu pergunto para descobrir o problema eu já entendo daquele mercado então a pessoa me fala eu tenho um problema assim assim assado e aí eu falo olha você me falou aqui cinco problemas que você tem problema de ter uma equipe muito jovem problemas de você não saber exigir de agências você não saber o que estudar você estar na operação você isso você isso é isso? é isso daí ok deixa eu te falar um negócio todos esses problemas aqui tem uma única causa comum e a causa que gera tudo isso é a falta de inteligência interna para criar um processo estruturado comercial na sua empresa por exemplo que é uma das coisas que a gente identifica quando eu faço isso a pessoa vê que tem lógica é aquilo mesmo só que eu faço uma coisa muito importante aqui eu uso um gatilho chamado reducionismo então eu reduzo quatro, cinco, seis problemas que eu teria que brigar com cada um que eu teria que brigar com cada um e reduzo para um único problema e eu brigo só com aquele problema porque aquele problema é que gera todos os outros e você consegue depois trazer uma solução também para esse um problema que se destrincha para os outros basicamente exatamente então por exemplo eu não consigo emagrecer eu não consigo emagrecer eu como mal eu não faço isso físico e tal 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 tudo isso aqui tudo que você falou na verdade é um único problema você eu não entendo emagrecimento mas ok você disciplina talvez você você está sendo motivado pelos motivos errados por exemplo e aí você não tem disciplina porque você não tem motivação daí você come errado porque você não estuda porque você não tem motivação para aquilo você por exemplo está chutando então eu sempre procuro reduzir todos os problemas que a pessoa tem a uma causa comum por exemplo eu estou muito cansado eu eu não tenho disposição me sinto com pouca energia todos esses problemas aqui eu tenho insônia eles estão eles têm uma coisa aqui em comum você está dormindo mal por exemplo você está dormindo mal o seu colchão é um colchão ruim ou então você está com falta de melatonina ou então você está com o seu ciclo ciclo cicardiano não você está com o seu ciclo de sono invertido você está produzindo muito cortisol à noite quando deveria ser de manhã por exemplo esse é o problema então agora eu vou te falar como que a gente resolve esse problema então o que acontece eu paro de brigar com 10 problemas tendo que resolver cada um deles convencer a pessoa que cada um deles eu sei a solução e eu falo tudo isso é gerado por isso daqui e para esse problema a solução é essa daqui e daí eu falo da solução você está dormindo mal o seu colchão e aí eu posso perguntar como que é o seu colchão quer ver por exemplo quando eu faço simulação de vendas e aí eu pego alguém de curso de inglês como eu já tive cursinho e tal não cursinho de inglês mas curso para vestibular vender educação é uma coisa que eu sei bastante e daí eu pergunto mas vem cá quando você fez inglês você está falando que você tem bloqueio para o inglês você não consegue aprender que a tua memória é ruim tem um monte de problemas aqui mas deixa eu te perguntar um negócio quando você fez inglês na sua escola tinha só adultos ou tinha crianças e adolescentes também a pessoa para não tinha crianças e adolescentes também pronto daí eu falo então eu já entendi a tua escola seguia um método pedagógico pedagogia é para ensinar crianças e adolescentes para que você é um adulto e existe um outro método chamado método angragógico que é para ensinar adultos se a tua escola tinha crianças e adolescentes ela era uma escola de método pedagógico tentando ensinar adultos por isso que você não aprendeu então na nossa escola por exemplo nós somos uma escola angragógica aqui não tem crianças e adolescentes porque a gente não conseguiria ensinar eles o nosso método é só para ensinar adultos não é que você tem bloqueio e daí eu empodero a pessoa a culpa não é sua que também é uma coisa que a gente faz bastante você não tem bloqueio mas você estava aprendendo pelo método errado ninguém aprendendo pelo método errado consegue aprender você e mais ninguém com bloqueio ou não agora se dê uma chance se dê uma chance de agora sim você aprender pelo método certo um método angragógico então com isso daí eu reduzi todos aqueles problemas de bloqueio minha memória fraca não tem disciplina etc para uma coisa só o método estava errado e a nossa escola tem o método certo então eu trouxe os problemas reduzir a um único problema que a gente chama de problema real a partir dali eu dou a solução para esse problema e essa solução está dentro do produto que eu vou vender entendeu então é problemas o porquê do problema que o problema é real a solução e a explicação do produto daí sim eu começo a falar do produto e daí eu falo olha a nossa escola o nosso método o nosso copo o nosso celular o nosso microfone etc ele tem exatamente isso que eu acabei de falar ah microfone a minha voz no microfone geralmente fica baixa por isso que eu estou procurando outro ah entendi mas vem cá o teu microfone é assim ou é assado ele é assim então é por isso o seu microfone não tem regulador automático regulador automático é isso a falta do regulador automático é que faz com que ele não consiga regular a voz o nosso microfone tem o regulador automático você não vai ter mais esses problemas porque tudo isso é por causa do regulador automático pronto acabou então quando você faz isso você primeiro aumenta o nível de consciência da pessoa ela fala nossa eu nunca tinha parado pra pensar mas não é que faz sentido é isso que a pessoa tem que pensar e traz lógica também traz lógica ou seja você está tanto na emoção como você também convence a razão nesse momento exatamente a pessoa fala faz sentido você tem que arrancar o seguinte pensamento eu não sabia disso mas faz sentido acabou se a pessoa pensar cara eu não sabia disso mas cara faz sentido isso e aí como é que você vai arrancar esse pensamento perguntando você sabia disso do regulador automático não não sabia você entendeu agora porque que o regulador automático é o que faz isso isso e aquilo no microfone nossa entendi faz sentido pra você faz sentido pronto mesmo que a pessoa não pense você arranca o pensamento dela e aí você entra com um gatilho chamado comprometimento que é não sabia disso faz sentido de fato é por isso que o meu microfone então ele não funciona por causa do regulador automático acabou a indústria de cosméticos já sabe disso por exemplo ela fala pra você pontas quebradiças o nosso cabelo ele tem XYZ e o que resolve isso são as ceramidas lembra das ceramidas tem um shampoo é de ceramidas tem que é reveste o seu couro cabeludo com ceramidas porque age no couro cabeludo fazendo isso isso e aquilo na ponta do cabelo e daí o seu cabelo fica sedoso e tal e o nosso shampoo tem a tal das ceramidas em 30 segundos eles conseguem mostrar isso no comercial vários você falou de shampoo vários produtos assim falando criam esses esses ingredientes únicos que fazem são a solução abacate enfim várias coisas que eu não entendo muito é óleo de argã e cria um desejo em cima daquilo e cria uma esperança verdade sim o marketing agora vai né é ó agora vai agora vai ela é uma das grandes armas do marketing é criar uma esperança a gente foi treinado eu tenho 49 anos eu fui treinado vamos fazer aí que eu comecei a me entender por gente com uns 6 7 anos de idade vamos botar em 9 anos de idade vai pra ficar redondo nos últimos 40 anos eu fui treinado 40 vezes pra renovar as esperanças em um evento incrível e altamente emocional chamado festa de réveillon em cada ano novo existe um frisson mundial que as esperanças se renovam e você é treinado a renovar as esperanças segunda-feira eu começo esse ano vai ser diferente esse novo método vai resolver o meu problema era desse celular que eu precisava era desse emprego que eu precisava era desse marido que eu precisava era dessa esposa que eu precisava era dessa escola que eu precisava as pessoas renovam as esperanças um dos papéis do marketing é renovar a esperança da pessoa porque o grande problema é as pessoas se frustram desde que a gente é bebê e a nossa mãe que a gente não tem a percepção que é mãe simplesmente parte da gente o bebê não tem consciência de individualidade dele ele é parte de uma coisa e de repente chega um cara piludo grande barbado tira a sua mãe de você tira uma parte de você e te deixa lá sozinho e daí isso chama-se terceiro excluído você olha e fala cara eu fui excluído uma parte de mim foi embora você não tem a consciência que aquela parte não é você pra você beber aquilo é você tudo é você é uma coisa só você é a sua mesma coisa só e de repente lá se aparta de você e aquilo é a grande primeira frustração do ser humano e a partir daí é a namoradinha da escola que te dá um fora é o negócio que você tenta vender o cliente fala não é o carro que você quer comprar se não tem dinheiro é o emprego que você queria que você não é admitido no emprego é a prova que você faz se você te dá zero é um monte de frustrações mas um monte é legal isso que você falou também Conrado que por exemplo a gente nunca sabe por quantas frustrações aquele cliente já passou e quão pesadas elas foram e por isso inclusive que entra na questão do tratamento de objeções e até a prevenção delas é isso aí ela tem medo de se frustrar de novo de novo por isso que você tem que renovar a esperança daquela pessoa porque se você fala ah nós temos um curso de inglês o que ele tem diferente dos outros que eu já fiz e que não deu certo não ele é bom ele é bom acredito ele é bom você vai tentar de novo mas como eu vou tentar de novo já fiz 10 nunca consegui aprender inglês não tem nada diferente nesse não é mais um curso de inglês você vai lá você vai aprender inglês depende de você depende de você se não aprendeu foi culpa sua faz o caminho contrário geralmente a gente fala que a culpa não é da pessoa aí não né a culpa é sua não né não pode fazer isso a gente pode falar então por exemplo que nesse caso a gente poderia usar uma prova social sim por exemplo a prova social é um depoimento então agora eu estou apresentando o produto eu estou conectando os benefícios com aquilo que eu já perguntei eu já sei quais são os valores dele eu estou falando de estátua habilidade economia etc e nessa apresentação do produto tem três grandes áreas duas grandes áreas vai a primeira grande área é benefícios a segunda grande área é gatilhos gatilhos mentais vamos botar a terceira vai que são as semelhantes e aí a segunda grande área é Bagley Gini 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 Gino Gini